Olá, meu nome é Vanessa Paula e hoje estamos aqui para mais um Para Além da Estética. O estresse e a ansiedade tem sido sentimentos comuns para você ultimamente? Nesse período pós-pandemia, esses têm sido sentimentos comuns para você, não é mesmo? Hoje vamos ensinar maneiras naturais de combater o estresse e a ansiedade. Vem comigo! Uma pesquisa realizada em 2020 pela Universidade do Rio Grande do Sul mostra que mais de 80% da população brasileira esteve ansiosa e estressada durante a pandemia. Esse número é bem alarmante e compreensível se pensarmos o tanto de tempo que passamos em casa. Outro fator importante a ser considerado foi a quantidade de acontecimentos e mortes durante a pandemia. E a junção disso tudo nos causa aflição, tristeza, ansiedade e estresse. Apesar de ser uma luta árdua, o estresse e a ansiedade são duas coisas que podem ser combatidas. Muitas pessoas encontram ajuda em medicamentos pré-escritos por profissionais. Mas existem muitas formas naturais e saudáveis de controlar o estresse e a ansiedade. Uma delas é o yoga, a massagem relaxante, meditações e muito mais. Música 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 Música